Em qualquer dia, em qualquer hora Vou estourar para sempre Mas entretanto, enquanto tu duras Tu pões-me tão quente Já sei que hei de arder na tua fogueira Mas será sempre, sempre à minha maneira E as forças que me empolvam E os morros que me esmolvam Só me farão lutar À minha maneira À minha maneira Toca chutes Por esta estrada Por este caminho À noite De sempre De cada queda Passo a passo Vou andando Para a frente Já sei que hei de arder na tua fogueira Mas será sempre, sempre à minha maneira E as forças que me empolvam E os morros que me esmolvam Só me farão lutar À minha maneira À minha maneira A 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 minha maneira Toca chutos A minha maneira